Bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Já amanheceu aqui, né gente? Já é ano novo, hoje já é segunda-feira, 1 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, curtam, compartilham, comentem aí. Já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Família, feliz ano novo aí, que Deus abençoe todos vocês, que esse ano seja de muita paz, amor, bênção, prosperidade, que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês. Vamos para o vídeo? Olha, eu estou dentro do galinheiro aqui, eu vou mostrar aqui o que a mãe já está fazendo logo cedo aqui com as galinhas. Oi pessoal, olha lá os pintinhos da galinha. O que eles estão fazendo aqui? Os cachorros querem comer eles. Os cachorros querem comer eles? Aham. Oh meu Deus. E olha o ovo. Olha os ovos. Quebraram. Eles comeram o ovo, os cachorros. Os cachorros comeram os ovos? Você já está contando o que a avó está fazendo aqui, né? É isso. É isso. Vamos ali ver, olha gente. Olha os ninhos. Pessoal. E aí? Bom dia, feliz ano novo. Bom dia, pessoal. Para você também. Oi, pessoal. Feliz ano novo para todos. Pessoal, eu quero te falar uma coisa. Pessoal, a gente trouxe, a gente pôs o coelho lá dentro e assim ele fuziu de novo. Eita, que escoelho fujão. É mesmo, não é mamãe? É. Ele é fuzão. O que é que você está arrumando? Eu estou cercando aqui em volta porque é por baixo que os cachorros estão entrando e ao mesmo tempo é por baixo que as galinhas estão saindo. Ah, você está cercando aí para os cachorros não entrar? É, estou marrando uns pau até porque o lado de cá vai ser construído o galinheiro de alvenaria, né? Ah, tá. Aí depois a gente vai colocar uma tela mais reforçada quando for o galinheiro definitivo e fazer uma muretinha em volta. Enquanto isso, bora de gambiarra, né? Bora de gambiarra. Não, não, cachorro. Cachorro. É, mas aqui dentro está grandão o espaço aqui para eles. Ah, o espaço é grande. Aí tem umas arvurinhas aqui dentro. Vou plantar mais. Você vai plantar mais? Vou. Ó, o banco já está tirando essas coisas que estão esparramadas aqui e colocando em volta. Está limpando o ambiente e ainda protegendo as beiras, né? Né? Porque aí elas não saem, né? Não, e nem os cachorros é. Pessoal, olha lá que tem. É piscina, gente. Tem uma piscina lá? E tem boia. Tem boia. Para o pessoal vim nadar. Para o pessoal vim nadar, viu, pessoal? Vocês estão convidados. A Perala está convidando vocês a vim nadar na piscina dela porque tem boia e vocês não afogam. Viu, mãe? É. Nossa, mãe, esse pé de abóbora está lindo, hein? Claro. Do lado de lá já tem abobrinha. Tem? Tem, agora... Mãe, você está ficando muito... Virar para o lado de lá que as galinhas estragam. Ah, você vai virar a guia? É. Você vê? Vou ver se dá para ver daqui. Não lembro bem onde era o lugar, mas do lado de fora já tem. Pois a gente vê. Ali naquela guia tem uma pequenininha. Qual guia? Aquela lá fora. Ela é redondinha, parece uma moranguinha. Ah, parece moranguinha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Ela tem uma cordinha. Ah, uma cordinha. Uma cordinha. Mas por que? Porque ele fez uma cordinha. Olha lá. Pessoal, vem ver os pintinhos e filhotinhos. Tem pintinho e filhotinho aqui? Sim. Esses daqui estão grandes. A mãe só quer... Pois vai prender as outras aqui para dentro? Vou, mas aqui só prende à noite, né? Agora não aguenta correr atrás delas de jeito nenhum. A mãe já mostrou. Olha lá, pessoal. Quem está passando lá do outro lado. O titio, o avô e a avó Cida. Eles estavam no condomínio fazendo alguma coisa. Estava lá para o lado de fora. Acabaram de chegar aqui. Está difícil? Ah, é um pouquinho complicado, mas... Está dançando. Está dançando. Mas também... Eu não passei. Estou dançando. Você encaixa eles na tela, né? Eu encaixo. Depois, conforme eu vejo as necessidades, eu vou amarrar de arame, né? Uhum. Diz que está ajudando a avó. Não descansa nem no primeiro dia. Quando é assim, vamos trabalhar o ano inteiro. O ano inteiro, né? Amém. Com as bênçãos de Deus. Deus quiser. E eu vou prender desse papo. Esse ano vai ser maravilhoso. Eu vou prender... Para todo mundo. Pessoal, eu vou usar esse papo para prender bem ali. Acho que é porque ano par o povo tem mais expectativa, né? Com certeza. Eu acho que lá em cima tem mais um, ó, mãe. Mais um lá? Eu vou pôr ela ali perto, por favor, tá? Ah, tá. Tá tanto. Ficou tempão e tá pôndo ali, ó. Igual a avó tá fazendo. Agora os cachorrinhos vão vir aqui pra cá. Agora, agora, agora. Vová, depois... Depois você vai vir... Vová! Vová! Oi, meu anjo! Depois você vai vir aqui, martelar, tá bom? Tá bom. Você ensina a avó que a avó faz direitinho, tá? Eu vou te ensinar como é que se faz, viu, vó? Tem que aprender pra fazer direitinho, né? Uhum. Você arrumou aquela tela ali? Aquele lado ali é pôs os pedaços de telha. Ali você pôs as telhas, né? Não tá fácil eles saírem, não. Pois é, chegar a cair, sabe? Chegar a terra. A terra, né? Aí as galinhas vão ciscar, mas não vão conseguir ciscar tudo. Uhum. Agora é aqui, do lado de cima. Olha aqui pra você ver. Já são. Os cachorros entraram aqui hoje, ó. Comeram todos os ovos das galinhas. É mesmo, pessoal. Eu sou tão triste. Você tá tão triste? Uhum. Já tô triste. Eu já tô triste. Ó, tem água aqui. Tem comida ali. O espintinho da família. O espintinho é muito lindo. Uhum. Vovó, e agora, vovó? Você tem que martelar rapidinho. Tem que martelar rapidinho? Muito rápido, vovó. Muito rápido. A vovó vai pegar arame aqui, ó. Pra amarrar esse. Uhum. E por que eu vou martelar? Machuca o dedo. Mamãe, para de graça. Mamãe, para de graça. Oxi. Ó, machuca. Você vai quebrar bem. Põe o martelo aí no chão. É pesado. Tá prontinho? Tá prontinho? Agora eu vou pegar um pauzinho. Papão aí. Tá. Não pode ficar sem um pauzinho. Não pode ficar sem um pauzinho? Ah lá, a vovó já tá pegando arame, ó. E aí o galo do Gugu? O galo do Gugu? Ele ficou aqui dentro. Ele ficou aqui dentro. É. E o meu galo tá aqui dentro. Ah lá, ó. Esse vai abarrar? Boa. Olha. Esse aroma ele é de alumínio Ele é muito delicado Qualquer coisinha estoura, né? Já peguei esse pau Já pegou o pau Olha o pau, vó, aí, ó, vó Ela já pegou o pau Esse pau é forte Se colocar ele, o cacorro não entra de jeito nenhum De jeito nenhum, né, vó? Eu vou brindar desse grondão Então põe lá, então Só tira essa panela E o mantelo Ai, meu Deus Mãe, tira pra você Olha Olha que o cacorro chega no quarto Ele quer entrar Você não vai deixar ele entrar? Não E eu vou precisar de mais um pouquinho De novo a panela da galinha Vai, coloca lá o pau Uhum É, você ganhou um ajudante nota mil, viu? E essa aí, ó Se depender dela, a coisa flui Olha lá Vai pôr ter esses aí, filha? Uhum Para os cachorros A amarelinha quer entrar Essa amarelinha quer entrar? Uhum Uhum Tem que deixar, né? Uhum Até as outras que plantar aqui Ficar grande, né? Eu vou plantar duas Você vai plantar duas? A amarelinha que o marido Zão já deu E essa arvorezinha aí Essa aqui? Um amigo nosso deu Hum Deu essa arvorezinha aí Deu uma galinha E deu aquele galo preto lá, ó No primeiro dia eles estavam brigando Aí eu deixei um de fora e um de dentro Agora eles acostumam a conviver Eu peguei mais um pouco de pau Acabou? Acabou Então é isso aí, família Um beijão Então calma Acaba aí Falta só esse pouquinho Você dá conta? O serviço está ficando bom, né? Olha lá Está cheio de pau Eles não vão entrar Não entra Cachorro não entra com esses pau fortes aí De jeito nenhum Pronto? Então vamos falar tchau agora? Tchau, família Tchau, pessoal Tudo de bom para vocês? Não esquece do print Um beijo Um beijo Um feliz ano novo Like, 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 likey, likey Like, likey, likey Like it, like it, like it Like it, like it, like it